voltamos voltamos ao vivo mas não tem ninguém vamos recomeçar o trabalho caiu, voltou? peraí, tá voltando isso, uma pessoa caiu gente que coisa, gente ele tá me boicotando, olha só não, não fui eu não, caiu sozinho olha gente voltamos isso tudo, quando acontece comigo ele fala, então agora foi eu dessa vez eu acho que foi geral, gente olha, agora é culpa do geral isso, Sônia Lacerda, boa tarde boa tarde Ana Tavares voltando Asta Bastos, boa tarde boa tarde, Asta Tereza Cristina Tereza Cristina Tava também Sandra, voltamos Sandra, Helena, estamos voltando isso mesmo tá caindo, gente não sei se foi da internet ou o que foi ó, tá vendo, gente Diz a verdade Diz a verdade todos os dados de novo isso caiu, voltou caiu, voltou quicou e ninguém se machucou isso aí Vera é, tô inteiro por enquanto caí, mas tô inteiro gente eu não sei eu não sei o que que houve tá lá tá voltando Brigitte, boa tarde boa tarde Brigitte vamos começar então o trabalho gente tá tudo bem aí pessoal falamos mostramos da nossa nova parceira Brigitte já curtiu compartilhou obrigado obrigado Chica Fernandes boa tarde boa tarde Chico olha gente vamos trabalhar hoje numa caixa tá e eu vou usar gente um dos moldes de EVA que é esse aqui eu deixei já pronto porque tem que estar seco pra poder trabalhar nele então vou depois no final vou explicar pra vocês com o molde aqui como que se faz o biscuit aqui tá vou passar todas as dicas pra vocês então eu já fiz ontem esse aqui por quê? porque ele tem que ficar 24 horas pelo menos secando Carla Cristina desculpa Carla Cristina boa tarde tudo bem Carla Silvia Lemos boa tarde boa tarde Silvia tá vendo gente ele é maleável você pode mexer ele ficou secando pode ficar mais de um dia pode pode ficar uma semana pode não tem problema por quê? porque a espessura dele é fina então você consegue manusear mexer com ele pra um lado pro outro pode aplicar reto pode aplicar curvo depende da superfície que você tá aplicando então nós vamos trabalhar com ele hoje e eu vou explicar depois no final pra vocês como como fazer vou mostrar pra vocês até uma ideia já com ele pronto olha aqui fiz essa lata terminei hoje é uma lata onde eu apliquei o molde com tinta já já tá todo pronto aqui então eu vou mostrar como a gente pinta decora vou ter aqui uns pincéis pra vocês verem só ter uma ideia de que porta treco porta pincéis porta inúmeras coisas então só pra vocês perceberem que dá pra fazer e olha aqui a ideia da renda gente Mara Franchine boa tarde boa tarde Margarida Inácio boa tarde boa tarde Margarida Fátima Azevedo olá tudo bem olha só gente eu fiz uma latinha com a renda também pra vocês verem como fica essa daqui era uma renda inteira gente eu não eu devia ter deixado uma separada ali pra mostrar a vocês essa parte era presa aqui com isso no meio eu dividi ó você corta normal com tesoura tá e olha só mudei totalmente a aparência da renda ela era uma renda mais larga com essa parte no meio e essas aqui grudadas olha só como fica muito interessante então dá pra fazer muita coisa fiz uma pra mostrar pra vocês o que dá pra fazer e durante a semana vou fazer mais coisas né vou trabalhar mais o Mauro Noronho estava dizendo assim trabalhos maravilhosos parabéns pra mim uma terapia ocupacional sou psicólogo cuidando de um CA faço mais artes de arteiro de arteiro ou artista gente então vamos lá vou começar usando aqui vou começar pintando pintando uma renda que eu escolhi pra colocar na caixa então vou começar usando isso vou mudar aqui vou usar a cor escolhida pra renda foi o marrom rústico da full color é o PVA tá que eu escolhi que eu escolhi pra colocar na renda e vou usar em várias peças não só na renda vou usar também no aplique de biscuit passar por aqui um pincel um pincel de cerdas macias eu coloquei um plástico embaixo gente pra não sujar toda o papel aqui já deixei uma ali pronta seca pra facilitar e não ficar tão secando vou só mostrar como eu faço pra pintar a renda então eu coloquei um plástico pra não sujar e vou vir direto olha com o pincel com o marrom rústico você pode usar outras cores pode cor vai ser de acordo com o que você queira Sandra Geronazo boa tarde boa tarde Sandra tudo bem vou pintar só um pedaço aqui no meio gente pra vocês verem a Tamaria está dizendo que ficou uma graça a Rosana Abreu amou demais muito obrigado Terezinha Lima está dizendo linda Sandra Araújo compartilhou obrigado Sandra tá vendo gente olha só a Nara está dizendo que falhou mostrou mais alguma coisa depois das rendas não é porque caiu você mostrou as latas mostrei as latas vou mostrar novamente é porque caiu a transmissão tá vendo então só pra vocês terem uma ideia eu só passei aqui só pra vocês verem como pinta com um pincel macio você vai fazendo e aí vai batendo bem nos meios nos furinhos da renda nos desenhos pra tinta cobrir bem a Sandra ganhou um selo de super fã legal Sandra olha gente tá vendo então a tinta só coloquei uma de mão aqui secando ela ficou manchada você pode passar mais de mão vamos compartilhar gente vou deixar de lado aqui só quis mostrar vocês como fazer ali vou agora deixa eu pegar aqui um outro plástico pra pode ser esse aqui pra dar um plástico maior obrigado Elizabeth pra mostrar olha só gente eu deixei secando aqui o aplique tá de biscuit olha só ele é maleável então ó torce pra um lado torce pro outro ele até ficou empenado agora de tanto eu mexer mas isso aqui depois quando colar só Jane Levy boa tarde boa tarde Jane obrigado Sandra com a mesma cor rústico eu vou ó bagunçando mesmo tá gente ó nada certinho não por quê? porque tem os relevos do aplique então eu quero cobrir bem isso então eu vou bagunçando com o pincel macio aqui eu tô usando a tinta marrom rústico obrigado Janaína obrigado Márcia Rita Anzi boa tarde boa tarde Rita Rita já tava na outra vez ali não tava? não tava acho que não olha gente eu vou pintando bem não precisa nem ter muito detalhe não sabe a pintura não precisa ficar lisinha por quê? porque o que você tá fazendo aqui é justamente isso cobrir todo o desenho todo o relevo com o marrom rústico então eu vou pra um lado vou pro outro com o pincel vou bagunçando mesmo vou dando batidinhas pras cerdas entrar no desenho ali no relevo e cobrindo melhor uma coisa bem tranquila de se fazer uma criança vai adorar fazer isso gente estamos com 70 pessoas na live que bacana olha pra quem disse que eu não me sujo me sujei sim viu Sônia Pereira boa tarde boa tarde Sônia a Jane Levy está dizendo bonita cor da camisa Nelson ah muito obrigado especial pra vocês viu eu adoro amarelo adoro verde adoro azul adoro muitas cores gente mas amarelo é uma das cores favoritas sim a Jussara está dizendo que a Rita tem uma menina linda a Ingrid de 9 anos que faz artesanato olha que legal um beijo pra Ingrid gente vamos dar uma secadinha aqui ó Helenice Moura boa tarde boa tarde Helenice Helena Lemos boa tarde ela é de Penha Santa Catarina boa tarde um abraço pro povo de Santa Catarina Márcia Vete boa tarde boa tarde Márcia a Fátima Azevedo está falando professor na minha loja eu vendo full color não sabia que dava para pintar o biscuit sim ó gente eu esqueci que o soprador é mais forte que o secador olha só encolhendo o plástico mas ainda bem que não mexeu não atingiu a peça só deu o plástico ali Márcia Vete boa tarde eu falei Margarete Moraes está dizendo que adora as nossas lives ouvir a voz muito obrigado muito obrigado gente então ó a primeira de mão cobriu bastante cobriu mas ficou umas manchinhas ali um pouquinho então eu dou mais uma de mão para cobrir bem aqui os detalhes por que que eu vou dando essas batidinhas porque no meio ali no relevo ficam umas manchinhas branquinhas umas pintinhas né então justamente para que para ir entrando bem a tinta ali com a cerda do pincel e esconder o branquinho para ficar aquilo machado a Mara Ribeiro está dizendo que nós somos uns queridos Lívia Aparecida boa tarde boa tarde Lívia Maribel Chemur boa tarde primeira vez bem vinda bem vinda Maribel a TAM está dizendo que a conexão está ruim está ruim TAM ah que pena poxa gente já deu um susto porque caiu aqui a gente já ficou preocupado o que que tinha acontecido a Sandra Hoffman está dizendo criança ama mesmo tem uma netinha de dois anos e meio que fala vovó vamos brincar de massinha assim você já tem plaquinha para trabalhar ó então põe a menina para trabalhar gente olha só então mais uma vez vou secar e o sobrador me enlugou o plástico todo calor é porque eu coloquei esqueci que o sobrador é bem mais forte enquanto ele seca mais vou deixar aqui tem um detalhe quando a gente pega que a gente vê gente olha Maria de Fátima eu não vi a sua pergunta não deixa eu te falar nós não vendemos a renda tem os dados fixados aí na tela da pessoa que vende que é a Liziel então tem a loja virtual e tem o whatsapp dela só você entrar em contato tá bom só dizer que assistiu a live da arte do Carlos que ela vai te dar uma atenção especial a Jussara está dizendo que a neta de 3 anos e meio a Luisa adora pincéis e tintas etc ó então já é uma artista manda um beijo para a Luisa já é uma artista tá vendo vai ajudar a vovó gente vamos deixar secando aqui enquanto seca aqui a gente já vai para um outro passo que é a parte de baixo da caixa eu quero trabalhar deixa eu fazer esse plástico aqui também aproveitar que o plástico está sujo vou esconder um pouquinho e vou pintar a caixa na parte de baixo com marrom tá gente ó eu já deixei a caixa com pérola lixado por quê? para facilitar porque aquela parte chata de ficar dando base lixando então eu acho um pouquinho chato então eu prefiro deixar pronta essa parte para andar mais rápido também porque se não se eu me estender muito aqui na live vocês vão ficar cansados da minha presença aqui da minha pessoa né e aí não vai funcionar então o que eu vou fazendo? adiantando possível para porque base é uma coisa comum todas as caixas vão ser iguais Carmen Adran boa tarde boa tarde Carmen Marilza Silva olá meninos primeira vez sou de Curitiba bem vinda boa tarde Marilza 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 bem vinda gente vamos ultrapassar hoje aqui a quantidade de pessoas assistindo vamos compartilhar ó a Mara está perguntando se você vai mostrar a lata que fez vou mostrar novamente vai sim Mara vou sim estou adiantando aqui mas vou mostrar novamente tá a Sandra Hoffman está dizendo cansar de vocês é ruim adoro ver vocês ah mas você imagina ficar 3 horas assistindo aqui é muito tá vendo gente eu não estou fazendo nada regular não por quê porque eu vou vir agora com um rolinho com um rolinho eu venho esticando só mesmo para dar mais rápido a Janaína da Andrade colocou o seguinte deixa eu ver se eu acho pensando aqui pensando aqui eu tinha pedido o catálogo dos papéis daí o Nelsinho resolve mostrar rendas já quero saber das rendas enfim eita conta interminável sem nem ter começado essas rendas você vai pedir direto com a Liziere isso os dados dela estão fixados aí na tela isso e aí é só dizer assisti a live da arte do Carlos gostei muito e ela vai te dar uma atenção especial a Tamaria está dizendo Nelsinho jamais nos cansaremos de você nem do Carlos vocês moram em nossos corações muito obrigado gente daqui a pouco eu vou chegar ao teto e menos vou subir aqui estou inflando vou subir menos deixa eu ver quem mais aqui falou alguma coisa gente primeira demão do marrom olha como fica manchado então agora eu venho com a segunda demão devia ter pego um pincel maior mas está bom e vou carregar um pouco mais na tinta por que fazer isso vocês já vão entender agora eu estou fazendo sujeirinho aqui tirei o excesso aqui a Márcia Valéria Martins está dizendo que ama gente obrigado o que eu vou fazer aqui agora gente enquanto está molhado eu vou usar o betume gel envelhecedor na cor ferro dourado e vou colocar um pouquinho aqui no pratinho a Jussara está dizendo vou me juntar as meninas arteiras vocês não tem como nos cansar obrigado Jussara obrigado e também vou usar a tinta metálica champagne está vendo hoje eu estou trabalhando com mais cores gente champanhe então coloquei um pouquinho ali enquanto está molhado a tinta eu vou fazer isso vem uma coisa bem com o pincel carregado na tinta agústico para ficar as marcas mesmo eu quero isso eu quero que fique marcado eu passei o rolinho e tudo para ajustar o fundo mas eu quero que fique essa marca venho com um pouquinho do betume gel envelhecedor ferro dourado e olha alguns pontos olha bem aleatório e aí eu venho acertando com a mescla vou na tinta metálica champagne isso tudo com o pincel sujo da cor anterior tá gente olha só a mesma coisa alguns pontos e agora eu venho então acertando a Mara está dizendo que ama essas cores são cores lindas mesmo a Jussara está dizendo arte boa e de qualidade com Carlos e Nelsinho muito obrigado Jussara vocês são umas queridas queridas e queridos olha o efeito é justamente isso que eu quero uma mescla de cores agora eu vou fazer isso na lateral também em tempo nenhum vocês viram que eu limpei o pincel eu estou fazendo isso com o pincel com as cores que tinham anterior dá um efeito bonito eu vou dando uma mescla alguns pontos mais outros menos justamente para isso a Tereza Cristina está dizendo que adora seus trabalhos e seus ensinamentos muito obrigado olha o efeito gente a mescla fica linda eu vou usando o pincel sem tirar o excesso do pincel sem tirar a outra cor Cida Mota Cida Mota de Bauru boa tarde boa tarde Cida Amara está dizendo que o efeito está maravilhoso fica lindíssimo gente em tudo com a caixa com a cor anterior molhada eu estou mesclando tudo com a tinta molhada Quintilha Silveira de Aracaju Sergipe boa tarde boa tarde Quintilha o que eu vou fazendo assim gente é para justamente ficar certinho então você usou quais as cores que você usou marrom rústico eu comecei com pérola que é a base para bichar a caixa deixar a caixa lisinha marrom rústico com o gel envelhecedor deixa eu pegar aqui mais um pouquinho que acabou a tinta o gel envelhecedor ferro dourado que é uma cor metalizada obrigado Cida por compartilhar e o a tinta metálica champanhe que também é metalizada é uma cor muito bonita gente a Terezinha Lima está dizendo é sempre um prazer assisti-vos assisti-vos é cansaço nunca muito obrigado a Tamaria está dizendo efeito bonito bem diferente adorei é a mescla vai não vai ficar igualzinho todos os lados você vai vendo que um lado fica com um pouquinho mais claro um detalhe na ponta outro em outro você vai mesclando e a cor vai se formando então não vai ficar igual a Helena Lemos diz que está adorando é muito obrigado Fátima Elizabeth primeira vez por aqui boa tarde boa tarde bem vinda gente e vamos lá vamos nos inscrever no nosso canal no Youtube que vai ter muita novidade muita coisa Sônia Regina Mazi boa tarde boa tarde Diz aí Carlos do canal vou falar Jussara está dizendo os meninos arrasam muito obrigado a Maria Lúcia Lemos está dizendo é efeito bem interessante gostei muito com três tons está vendo você faz um efeito maravilhoso a Bernadette Montenegro está dizendo muito bonito seu trabalho muito obrigado Quintilha Silveira compartilhei obrigado pessoal o que o Nelson estava falando é o seguinte para vocês nos seguirem lá no canal do Youtube Arte do Carlos ativem o sininho que tem lá façam a sua inscrição ativem o sininho toda vez que a gente postar alguma coisa no Youtube vocês vão receber uma notificação avisando tá e também em breve teremos novidades por lá tá precisamos atingir um mínimo de mil inscritos estamos em 670 tá bom e as novidades são grandes são ótimas vai ter novidade lá a Sônia Lacerda está dizendo que nós somos carismáticos muito obrigado obrigado sonho gente vocês não vão se arrepender se inscrevam que vale a pena estamos com 81 pessoas na sala gente vamos compartilhar vamos ultrapassar a meta do professor aqui a Michele Sixel boa tarde está ficando lindo boa tarde Michele Sinésia Joana realmente muito lindo boa tarde de Floripa boa tarde obrigado Ruti Sá adorei essa mistura ficou linda uma cor linda uma mescla Rosana Abreu faz transmissão das lives pelo Youtube muito melhor de assistir do que pelo Face isso mesmo Rosana a ideia é essa só que nós temos que atingir mil inscritos estamos com 670 vamos chegar lá Josi Decor boa tarde sou Josi Arapongas Paraná estou chegando agora o que será essa caixa linda essa caixa vai ficar linda mesmo gente com ideias assim da nossa nova parceira as cores que eu estou usando aqui hoje são lindas então vai ficar um trabalho muito interessante a Jane está dizendo que a internet caiu após a primeira tinta que você falou antes de secar você pode repetir os tintos que você usou marrom rústico é o marrom rústico é um PVA então marrom rústico com a mescla nela úmida ainda de envelhecedor ferro dourado e a tinta metálica champanhe essa é a mescla que eu estou fazendo gente Lua Barbosa boa tarde boa tarde Lua Miriam Jussara boa tarde tudo bem Miriam Rosana já está inscrita há tempos né Rosana vamos agitar aquele Youtube agora a Jussara está dizendo que está inscritíssima Youtube Instagram sigam os meninos isso aí não vão se arrepender hein gente as novidades que vão vir vocês vão gostar muito obrigado Lua isso mesmo vamos nós estamos com 91 pessoas na sala gente vamos compartilhar vamos ultrapassar o Carlos vamos compartilhar eu quero hoje ultrapassar o Carlos gente ele está com ciúmes gente ele ficou com ciúmes na semana passada só porque eu tive 130 pessoas gente ele está com ciúme gente ali então vamos deixar a caixa de lado um pouquinho e vamos para a tampa olha só quem disse que eu não me sujo não sujo a mesa também está vendo a mão hoje está imunda tinta escura é um problema porque você nunca consegue trabalhar sem se sujar todo mundo falando que já é inscrito que já está inscrito legal Carla Becker boa tarde sou de Santo Ângelo Rio Grande do Sul adoro as peças de vocês fã mesmo obrigado Carla está vendo gente eu também me sujo eu tento não me sujar muito mas acabo sem querer encostando quando a tinta está molhada e aí faço uma sujeirinha a Sônia Lacerda está dizendo que nós somos muito talentosos que ela vai se inscrever obrigado vocês não vão se arrependerem a Ruth está pedindo para separar essas cores que ela pega no ateliê ok a Rosana Abreu estou rolando de rir aqui com a ciumeira força Nelsinho que você chega lá eu chego lá ah está vendo vamos lá deixa eu colocar isso aqui na água porque o marrom eu não vou usar agora Mauro Noronha já se inscreveu no Youtube obrigado Mauro esse pratinho vai para o lado a Vilma Mazola está dizendo lindo trabalho muito obrigado com a tampa gente eu escolhi outra cor Edmara Vieira boa tarde boa tarde Edmara Patrícia Austerno olá sou de Marco Ceará bem vinda gente agora vamos com a metálica champanhe ali na caixa eu fiz só uma mescla dela com as outras cores aqui na tampa eu vou usá-la direto em cima do pérola então a Edmara está dizendo muito top muito obrigado o que eu quero aqui um efeito claro e metalizado eu não quero deixar a caixa com tampa escura então eu venho com uma cor clara aqui por isso eu estou usando metal champanhe a Mara está pedindo para você mostrar a lata vou vou mostrar vou mostrar enquanto eu faço eu mostro a lata vou deixando secar aqui então enquanto isso ô Denise eu não sou cantor não como a gente não pode botar música porque o Facebook boicota a gente a gente canta quem canta é os males espanta isso aí Patrícia vai lá se inscrever Kátia boa tarde qual Kátia Gael eu nunca sei falar seu nome Gael Kátia do Rio do Rio que é muito mais fácil a Nara está perguntando por que pincel e não rolinho agora na tampa para facilitar o Nara está vendo o rolinho funciona também mas eu uso mais para esticar o pincel vai facilitar porque vai cobrindo melhor é aí vai de professor para professor né é eu gosto de usar os dois eu estou usando o rolinho também então justamente o que o meu efeito vai ficar bem lisinho a Kátia está dizendo que está na rua que passou só para dar um oi oi Kátia oi depois você assiste Bernadette Maciel boa tarde Nelson Carlos tudo bem com vocês olá Bernadette muitos corações muito obrigado é a Edmara está perguntando qual ideia você daria para 15 anos cores a ideia você diz das cores é tem muita coisa que você pode fazer pode fazer caixinhas com lembrancinhas as jovens hoje em dia estão com cores bem diferentes antigamente você fazia tudo em tons de rosa hoje em dia não hoje em dia você já começa a mudar tem muita jovem hoje em dia que a festa é toda em tons escuros preto eu conheci uma menina que ela fez a festa toda em tons de azul escuro obrigado Bernadette Darcy Montenegro boa tarde boa tarde Darcy estamos com 100 pessoas gente estamos chegando lá a Bernadette está perguntando que cor é essa essa é o champanhe é metálica da Full Color a cor champanhe Cris Laser boa tarde boa tarde Cris muitos coraçõezinhos muitos joinhas Ana Cristina Paulino boa tarde primeira vez por aqui boa tarde bem vinda a Bernadette está dizendo que é muito linda essa cor são cores maravilhosas gente ou seja não tem ideia de que é o vem ao vivo na tela já está bonito imagina ao vivo ó Rosana abriu aí Nelsinho 103 está chegando está chegando Sânia Maria Silva boa tarde boa tarde Sônia Maia Lu Porto Alves boa tarde de Manaus tarde chuvosa aqui o tempo está meio fechado está um normaço digamos assim mas está quente a Elisângela está dizendo que essa cor é linda essa cor é maravilhosa gente olha só a Nilza Batista está amando esse metalizado é maravilhoso a Bernadette está perguntando você passou por cima de outra cor ou só a metálica em cima do pérola Bernadette eu uso pérola eu uso pérola como base algumas pessoas usam branco eu uso pérola eu gosto muito do pérola como base Ana Soller boa tarde boa tarde Ana Ofélia Ferreira boa tarde boa tarde Ofélia Sônia Fioravante boa tarde tudo bem Sônia a Quintíria está dizendo que já se inscreveu no YouTube obrigado gente não percam se inscrevam porque vocês não vão se arrepender você vai ter muita coisa boa Rosali Costa boa tarde de Salvador boa tarde Rosali obrigado por compartilhar Sônia tá vendo gente a cor que eu uso como base é o pérola eu uso na peça inteira então onde eu apliquei o champanhe em cima a Rosana Abreu está dizendo que no Rio está quente e fechado vai rolar muita água mais tarde com certeza aqui também Lúcia Lourenço boa tarde de Natal Rio Grande do Norte muito calor por aqui imagino que aqui já está Nea Figueiredo boa tarde chegando depois de saborear um baião de dois com molho lambão opa gente olha só aqui a ideia vocês estão pedindo para eu mostrar novamente com a renda de EVA onde eu usei um fundo azul escuro e usei a renda com glitter prata na cor prata Lorena Martinez um saludo de Oxford boa tarde Lorena 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 a Sônia Maria está perguntando se vai ser uma caixa de Páscoa não não essa é um tema livre então não usei Páscoa nesse Sônia Regina boa tarde São Paulo chuvosa boa tarde Sônia então gente aqui eu usei o prata mas existe também com dourado olha só que coisa linda também com azul ali ia ficar show também a Bernadette está perguntando se poderia passar o champanhe outra vez em vez do pérola sim pode passar duas vezes ao invés de passar o fundo do pérola passar o champanhe Maria Varanda de Portugal não tem problema nenhum pode sim Miriam Gavioli boa tarde boa tarde Miriam Sueli Vieira boa tarde primeira vez boa tarde Sueli bem vinda a Nara está perguntando e a cola a cola cola branca cascores e a cola instantânea também já vai colar já já vou mostrar ali aqui ó eu usei o rótulo tá em cima de uma lata trabalhada também aqui eu usei o marrom rústico no fundo com a cor champanhe metalizada fazendo essa mescla aqui ó olha como fica um efeito bem diferente também só com o champanhe na caixa já ficou diferente porque eu fiz uma mescla ó eu fiz mescla de cores com o rústico molhado eu usei o betume gel envelhecedor ferro dourado e o champanhe metal bem vinda Miriam primeira vez obrigado Miriam pela sua presença bem vinda então vamos lá aqui eu já fiz uma mescla diferente tá que fica muito interessante e vamos lá vamos trabalhar aqui agora com aplique eu deixei aqui secando lembra que no início deixa eu pegar aqui pra vocês lembra que no início eu passei aqui uma de mão do rústico na rendinha e deixei secando aqui ó ainda não tá seca tá vendo gente eu deixei aqui não tá seca porque eu não usei o secador e eu deixei em cima do plástico então ela acaba demorando um pouquinho mais a secar deixei essa deixei uma pronta deixei aquela ali só pra mostrar como é feito pra vocês e já deixei uma pronta aqui que é o que eu vou usar na caixa Janaína tá fixado junto com o nosso nome mas eu vou repetir pra você peraí vou passar aqui Liviartes tá rendas e moldes de EVA WhatsApp 519 8549 1471 repetindo 519 8549 1471 loja virtual www.liviartes.com.br tudo junto tá www.liviartes.com.br gente agora nós vamos trabalhar o seguinte eu uso duas colas eu uso a Cascoreis tá vendo eu deveria ser patrocinado pela Cascoreis eu faço tanta propaganda deles Malu Domingues Oi Oi meninos boa tarde é sempre um prazer assisti-los ah muito obrigado Malu ah peraí a Bernadette está dizendo não Nelsinho fugiu aqui eu perguntei se em vez do Pérola poderia ser a champanhe PVA embaixo da champanhe metálica sim sim pode sim pode sim Bernadette desculpa eu que falei errado eu tinha entendido que era ao invés de usar o Pérola usar duas demônios do champanhe também não tem problema a Júlia Montenegro está dizendo adorando ver o Nelson nas câmeras novidade para mim é Júlia demorou mas eu cheguei a necessidade faz o sapo pular está vendo Júlia trabalhou comigo no hotel de nada Janaína qualquer dúvida é só falar gente vou usar agora um pincel de serra da dura só para usar a cola aqui já deixei já deixei pronto o marrom rústico na tirinha Cidinha Santana boa tarde boa tarde Cidinha e vou olha o que eu faço gente cola branca com pincel na parte de trás de onde você pintou é verdade Jane lá no Youtube tem todas as nossas lives Nelsinho já fez um monte já fiz várias corre lá para ver a Márcia Martins está dizendo arrasando o Nelson obrigado Márcia quando você vai se animar a fazer umas aulinhas muitos coraçõezinhos obrigado meninas estamos com 105 alunas oba gente estamos chegando Linete Oliveira como sempre arrasando muito obrigado Linete nossa quanto coração assim eu fico feliz assim o meu coração fica cheio feliz alegre olha só a Márcia Valério está dizendo que vai voltar em breve isso mesmo a gente está vendo daqui a pouquinho acaba essa situação aí vacina chegando aí a gente volta ao normal o que eu fiz gente cola branca no verso da rendinha pintada e agora eu vou usar uma gotinha de cola instantânea por que? porque eu quero fixar ela bem ali então eu vou usar só na extremidade aqui que é para fixar agora no início e eu não correr o risco de ficar soltando a Júlia está dizendo que vai lá ver as lives e a cola resolveu entupir o biquinho aqui Carla Moraes Braga primeira vez boa tarde cara bem vinda Silvia Lemos voltou deixa uma coisinha aqui para mim acho que agora foi deixa eu ver o biquinho aqui a pontinha não saiu saiu obrigado gente então olha vou aqui na lateral fixar só para instantânea então você põe só na pontinha só na pontinha hum porque olha só o que eu vou fazer está ficando bonito isso aí olha Elisabeth Rodrigues mandou milhões de corações muito obrigado Elisabeth e para e aqui novamente na ponta vou cortar deixa eu deixar na tesoura aqui o finalzinho e aí vem com a cola instantânea na ponta novamente Malu Parca boa tarde boa tarde Malu quase colei meu dedo junto gente a Carmen está dizendo que gostou do contraste das cores fica muito bonito olha o pedacinho que sobrou e aqui novamente eu boto mais uma gotinha de instantânea essa renda pode ser cortada pessoal muito legal gente aqui eu enchi tanto de cola que até ultrapassou você pode separar o desenho se quiser vou até pegar o outro lado aqui Carmen está dizendo que ficou chique ficou muito bonito está ficando ainda vai levar um outro treco ali em cima vai deixa eu passar um pouquinho mais de cola aqui desse lado que do outro lado ultrapassou e a cola a Silvia está perguntando que renda é essa essa é a renda de EVA essa renda é é da nova parceria da Liziel da Livi Artes isso os dados estão na telinha estão estão fixados na tela entrando em contato com a Liziel é só dizer que assistiu a live da Artes do Carlos que ela vai te dar uma atenção especial e aí você faz pedidos por ali está tremendo Nelson está nervoso não está nervoso gente é emoção gente emoção de estar com vocês aqui nessa tarde olha só vou apertando um pouquinho para a cola fixar bem tá gente a Cidinha está dizendo novidade para mim renda EVA é verdade Cidinha é muito bonito lançamento Nara nós não vendemos tá é direto com a Liziel só dizer que você assistiu a live pode ser pela internet pode ser pela loja virtual pode ser por WhatsApp telefone é só entrar em contato com ela olha só gente olha que charme que dá que efeito olha o contraste que maravilha aqui gente o que eu fiz ultrapassei aqui um pouquinho com a cola então eu vou te leve Sossô Oliveira boa tarde boa tarde Sossô Carmen Canado está aplaudindo por que eu estou fazendo isso gente só para tirar o branquinho da cola ali que sem querer eu encostei a mão com cola e aí fica aquele branquinho então eu quero esconder esse detalhe esse menino é a perfeição pessoa é eu sou detalhista pronto sumiu a cola branca e aí vamos agora a outra parte agora eu posso tirar assim tem mais? tem ué iiii gente tem mais aí cadê a dona Deise hein? dona Deise e dona Carla cadê? cadê a dona Carla hein? lembra do aplique que eu deixei secando ali que eu passei o rústico gente? agora eu vou usar o dourado que é ouro é a patinaceira dourada na peça aqui obrigado Carmen então eu quero fazer só um efeito só um nuance eu venho com a tinta com a tinta não com a pátina olha eu falando coisa errada gente deixa eu pegar aqui um papelzinho pra tirar o excesso ah Carla Cristina oi tá ficando linda tudo bem Carla tiro bem o excesso e venho bem de leve gente ó vocês acham só um relevo gente ó vocês acham que a gente deve fazer um leilão dessa peça? o que vocês acham? oba vamos lá que maravilha tô gostando da ideia deem a opinião de vocês aí gente então vamos lá gostei da ideia vamos fazer então o seguinte um leilão da peça Carla está dizendo sim fazemos um leilão da peça e ela vai ser por uma causa justa olha só quem começa o leilão? você tem que falar que causa justa é essa que você está falando né? ué a finalidade do arrecadado com essa essa peça vai ser nobre ainda não sei o que mas vai ser uma causa nobre simone oliveira boa tarde então vamos ver aí ó já temos vários sims aí então vamos lá gente ó mas não é melhor você terminar primeiro? ou a gente já começa? vamos começar eu nunca fiz leilão não gente vamos começar dá um lance inicial aí vamos lá gente começando com quanto? quanto que você quer na sua peça de início? não vamos começar vamos botar pelo menos o custo da peça quanto? vamos lá deixa eu calcular aqui por alto mais ou menos ó Marilza está dizendo o que quer Elizabeth está dizendo o que quer sim sim vamos começar com preço de custo do material vamos lá 40 reais o lance inicial gente 40 reais pessoal vamos lá começando o leilão peça linda hein pode ser de páscoa pode colocar cápsula de café pode colocar presente pode colocar no banheiro tem muita finalidade tem muita finalidade vamos lá gente vamos começar então o leilão Carla Cristina deu 60 reais oba vamos lá gente a Michelle está dizendo que está amando está lindo MDF é o hobby dela e a válvula de escape doida para voltar às aulas presenciais é isso aí Michelle a gente precisa relaxar né é uma terapia né a Regina Raposo boa tarde está lindo boa tarde Regina vamos lá vamos lá então pessoal vamos lá no leilão gente estamos em 60 reais com a Carla quem dá mais eu tinha que ter aquele martelinho né pega uma você vai fazer muito barulho dole uma não vamos lá gente começou agora vamos começando isso está ficando linda a peça gente vamos lá viram gente fiz um detalhe aqui com a parte na cera dourada só realçando a parte em relevo mostra bem pertinho deixa eu só fazer uma coisa aqui como eu sou bem detalhista faz por favor para mim eu não peguei nenhum pincel pequeno pincelzinho pequenininho de certa pode ser redondo não macio ou só para dar um retoque aqui pode ser bem macio muito obrigado não esse é grande pequenininho é bem pequeno mesmo oleloeiro não perca vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha o lance aí pessoal estamos em 60 reais com essa caixa linda gente vocês não vão se arrepender a caixa está linda Elaine de Araújo boa tarde cachoeiro de Itapemirim espírito santo boa tarde Elaine a Regina Raposo é de Márcia Rio de Janeiro de onde Márcia? Márcia não conheço eu não conheço também não conheço deixa eu secar aqui um pouquinho gente muito bem vamos lá eu vou fazer uma outra coisa aqui também ó o que que você está fazendo? com a própria parte na cera bem de leve muito leve mesmo eu quero simplesmente só dar um toque aqui ó muito pouco só para dar um brilho aqui na na rendinha realce Elaine de Araújo está perguntando se vai mandar para outro estado sim o frete é por conta do comprador tá Elaine a gente manda sim a gente manda por transportadora que sai bem mais em conta mandamos para todo o país todo o Brasil estamos em 60 reais hein olha lá gente tá ficando linda hein gente vocês não vão se arrepender hein peça exclusiva e única hein coraçãozinhos para você obrigado tá vendo gente só um efeito mesmo de leve para que isso para dar uma vidazinha também não ficar só o marrom ali uma coisa bem de leve vamos lá gente o leilão tá todo mundo muito quieto tá todo mundo quieto todo mundo prestando atenção na aula é um efeito bem leve só para não ficar estuando também gente e esse aplique vai ser aqui então vamos colocar cola no aplique eu uso cola branca vou passar com o pincel que é mais fácil isso aí e olha já temos mais um lance aqui Elaine de Araújo 70 reais oba vamos lá gente vamos lá isso aí Sandra bota para subir vamos lá pessoal a Asta está dizendo que essa renda ficou delicada muito delicada e você olhando assim dá a impressão de que é renda de algodão gente não é de EVA olha que legal no terminando a peça o Nelson vai ensinar a fazer esse aplique vou ensinar a fazer o aplique de biscuit biscuit gente vamos subir gente 70 reais hein a Carmen Adran está dizendo que está linda muito obrigado Carmen vamos subir de quem é o lance aí de 70 reais é da Elaine de Araújo vamos lá vai terminar hein dole uma pá vamos lá gente cadê o martelinho dole uma pá entupiu a cola aqui ó ficou aberta entupiu de novo não estou conseguindo tirar não tem outra aqui eu esqueci ela aberta aqui ó agora ela fechou foi que vazou até no meu dedo a Janaína está dizendo que podia fazer leilão da caixa de baralho também Janaína aquela já foi aquela já foi Janaína não deu nem tempo eu agora a gente pensou nessa ideia do leilão justamente agora por quê? porque muita gente quer e não dá tempo então na live mesmo no final da live já me ligaram já pediram para reservar mas podemos depois fazer novamente a Elaine está dizendo que não conhece a renda de EVA vou mostrar depois para você também Denise não vendemos massa de biscuit gente virei a caixa porque só para eu poder posicionar tá senão eu não enxergo o titio aqui está meio cego essa massa pessoal é legal vocês deixarem bom depois ele vai explicar depois eu vou explicar vocês bem detalhadamente pressiono tá vendo eu coloquei a cola branca e coloquei umas gotinhas de cola instantânea para quê para ajudar a fixar mais rápido a Janaína está perguntando se chegou da caixa de baralho caixa de baralho ela tinha me encomendado uma a dela ele me trouxe ontem à tarde a sua já chegou ontem à tarde está ali separadinha para ela vamos lá gente Janaína são três papéis você quer que eu mande os três são três desenhos da caixa de baralho vamos aumentar o lance aí pessoal estamos em 70 reais essa caixa linda estou pressionando aqui um pouquinho gente para poder fixar bem a Janaína está dizendo que pode mandar os três tá essa semana eu já vou embalar ali já calculo e mando para ela olha só gente olha aqui olha que show que ficou essa caixa cadê a outra parte ela vai toda pinada hein gente invernizada toda direitinha olha que lindo e olha o detalhe como ficou muito bonito a mescla aqui ó o efeito metalizado junto com o rústico marinete cruz boa tarde gente muito lindo olha muitos elogios eu mesmo estou apaixonado pela caixa acho que eu vou dar um lance hein vamos lá gente vamos fechar hein vamos fechar ainda tem mais aqui ó vou deixar a caixa um pouquinho de lado enquanto ela vai ficando aqui então vamos fechar né não vem mais um lance aí gente vamos lá deixa ela vista deixa ela vista aqui o pessoal e vendo todo mundo elogiando a câmera não a asta está dizendo que ficou linda que arrasou vou deixar aqui enquanto ela fica aqui eu vou fazendo aqui vai sim deixa ela lá tem que deixar de lado então agora depois eu mostro novamente muitos corações vamos lá primeira parte o molde de EVA eu vou usar óleo de bebê tá ou vaselina líquida Elaine por enquanto está com você vamos lá até o final se não entrar mais ninguém ela é sua hein vamos lá gente vamos dar mais um lance aí então eu vou usar um pouquinho do óleo de bebê ou a vaselina líquida com um pincel de cerdas duras eu vou passar no molde tá eu aqui já deixei preparado por quê? pra não ter que fazer tudo tudo na junto na hora aqui mas só pra vocês terem uma ideia eu vou fazer isso ó gente com óleo tá nas partes fundas do molde pode ser vaselina também se não tiver óleo óleo de bebê ou vaselina óleo de bebê tem um cheirinho bom gente feito isso pego massa de biscuit vou deixar um pedacinho aqui vou ter que passar um pouquinho do óleo vou encostar aqui pra não grudar na minha mão né gente senão a massa vai grudar toda na mão você tá usando que cor de massa? massa branca só tô colocando um pouquinho de óleo na mão gente porque senão a massa vai grudar na minha mão toda a Sônia está dizendo que a caixa está linda pessoal a Elaine tá levando a caixa hein tamo no leilão olha lá gente massa branca de biscuit vou manusear a massa ó misturei bem a massa vou posicioná-la em cima do molde aqui ó e vou fazer isso ó apertando bem olha como é prático gente aqui eu não vou me preocupar em acertar a borda pra ficar redondinha porque eu vou mostrar a vocês o que a gente faz tá se vocês quiserem pode usar um rolinho também né Nelson aquele rolinho de pra abrir massa pra abrir massa pega um rolinho pra mim acho que aí eu mostro também aqui ó o importante gente é pressionar bastante aqui pra massa entrar nos nos rebaixos tá do molde ó e a gente fica brincando gente olha olha só que massagem boa ó tô fazendo massagem nos dedos olha que maravilha rolinho você vai esticar claro que com rolinho você tem um fundo mais lisinho mas se não tiver o rolinho também não tem problema você pode fazer com a mão com outra outra coisa qualquer né que você possa esticar um pouquinho só pra ficar um pouquinho mais liso até com uma garrafa né é isso uma parte uma superfície só pra poder olha só gente feito isso o que que eu vou fazer ó venho levantando com calma todo o biscuit aqui soltando devagar pra ele não quebrar lembrando que esse molde lindo é da nossa parceira Liviartes Liviartes são vários modelos hein gente tem muita coisa olha só gente olha que maravilha bota mais próximo aqui da câmera pra elas verem tá vendo o desenho sai exato olha só como ele foi feito assim então ele fica certo tá olha só olha que bonito sobe um pouquinho olha que bonito esse relevo não peraí vira assim tá dando reflexo peraí então não tá dando pra ver deixa eu diminuir aqui a luz peraí vê se diminuindo a luz vai não tá dando reflexo mexendo aí aí mexendo pra cima pra cima aí ó viram maravilha gente então o que acontece essa borda aqui você pode deixar não precisa secar 100% você pode até com ele molhado mesmo você já pode tirar todo o excesso a Sandra tá falando que pode ser um pedaço de cano de pvc também pra não esticar também olha só eu vou cortando com uma tesourinha gente ou então com um estilete mesmo o estilete tem que tomar mais cuidado pra não se machucar e aí eu vou cortando a borda aqui ó vou tirando o excesso eu tô usando uma tesourinha porque eu prefiro o estilete você pode fazer mas você tem que tomar cuidado pra não se machucar e aí você tem que tá com com ele todo apoiado pra usar o estilete né mas eu vou fazendo com com a tesourinha tranquila ó olha só gente olha que brincadeira brincando de massinha olha sábado à tarde fazendo live e brincando de massinha olha que graça isso o que vocês acham da ideia gente tá vendo pras pessoas que estão tensas aí ó o biscuit também é bom pra isso pra desestressar pronto cortou o excesso você vem com a pontinha do dedo aqui ó só pra estão gostando pessoal encostou só pra acertar pontinha tá pronta só deixar secar ó deixa secar quanto tempo mínimo de 24 horas pra trabalhar mas ela pode ficar depois dias secando não tem problema ela não vai não vai estragar ela vai endurecer mas ela vai ficar maleável vou pegar aqui umas que a gente já fez que já tem algum tempinho tem uma essa dali essa retangularzinha aí ó tá legal tá vendo gente ó olha aqui ó essa daqui já tá dois dias ali secando olha só ela fica maleável ó você pode manusear pra todos os lados ó tá olha essa daqui ó tá vendo muito interessante gente olha aqui ó ó você manuseia ela pra todos os lados ó contrário pra frente pra trás ó tá vendo e aí ela ela vai secando ela vai empenar um pouquinho assim você vai perceber que ela empena um pouquinho por quê? porque tá saindo o líquido da massa não é isso? ah então ó quando você colar ela vai ficar retinha tá a Denise Fátima a gente tá dizendo que tá amando ah muito obrigado a Rainha Canedo tá perguntando como fazer massa em casa de biscuit Rainha a gente não não é experto em biscuit tá então a gente trabalha com a massa pronta eu não sei como se faz não eu compro pacotinhos de massa já prontas na cor branca pra fazer eu prefiro a branca por quê? a branca vai dar um fundo que você pode usar qualquer cor de tinta PVA em cima e ela vai pintar né normal como como a cor que você queira como se você tivesse pintando o MDF também a Marinette está dizendo que nós somos demais a Terezinha está perguntando qual a marca dessa massa deixa eu ver eu não uso marca específica não Terezinha tem inúmeras marcas boas eu por acaso a gente comprou ali uma deixa eu ver aqui a gente comprou uma de biscuit kit tá é a marca dessa aqui por acaso essa foi kit mas eu não tenho marca de preferência não eu uso a marca que eu consigo no dia que eu vou comprar que tem lá na loja a Rainha Canedo está dizendo que ela não onde mora não tem pra vender mas o Rainha dá uma olhada na internet de repente você tem receitas eu sei que tem uma receita que você usa o amido de milho com cola mas eu não sei fazer tá então você teria que pesquisar mesmo na internet a Sônia está perguntando está falando moldes lindos por favor de quem são Sônia esses moldes são da Liviart está fixado na nossa tela mas eu vou passar pra você tá ela trabalha com rendas e moldes de EVA WhatsApp 51 9 8549 1471 repetindo 519 8549 1471 o site loja virtual dela é www liv l i v artes sem e tá ponto com ponto br www liv artes ponto com ponto br gente e olha só o molde eles vêm embalados individual né cada um aqui ó e olha o que vem atrás um passo a passo de como você usar ó ela explica tudinho tem todo o passo a passo aqui ó cada molde vem com um passo a passo tá explicando de como você usar também pra quem ficou com alguma dúvida de quanto eu fiz aqui mostrando vem explicando também como faz muito legal isso e aí mais uma vez recapitulando rendas também olha as rendas maravilhosas olha essa dourada também que linda gente dourada prateada branca que é onde eu trabalhei na caixa hoje aqui ah voltando a nossa caixa leilão gente eu trabalhei com a branca pintando com o marrom rústico e fazendo efeito metalizado aqui com o dourado aqui foi o molde de biscuit tá vendo com o marrom rústico e o dourado também pra acompanhar aqui tá voltando a isso vamos lá mostrar também olha só essa ideia que eu fiz aqui eu coloquei pincéis só pra vocês terem uma ideia mas vocês podem colocar inúmeras coisas numa latinha também fiz o molde e aí eu já usei uma outra uma tonalidade verde com o dourado também realçando só o relevo do molde e aí fiz um detalhe com o rami olha Marlene Souza de Uberlândia boa tarde boa tarde Marlene Sônia Lacerda boa tarde meus queridos super atrasado vou ver tudo depois veja assim veja assim repetindo pessoal o whatsapp da Liv da Lise L 519 8549 1471 519 8549 1471 esse é o telefone da Liv a nossa nova parceira de rendas e moldes de biscoito gente olha aqui esse aqui eu fiz com o molde a renda de EVA em cor metálica tá cor prata com glitter olha só que lindo gente com fundo azul olha que maravilha essa lata também pode botar pincel de maquiagem pode gente eu fiz assim eu botei os pincéis aqui porque já que estavam na mesa eu fui usando aqui aproveitando a ideia Maria você pode colocar depende do tema você pode usar na cozinha com colher de pau pode colocar planta você pode colocar pincel de maquiagem lápis de cor é canetas infinitas coisas Maria Mello prazer querido cheguei agora boa tarde a Luciane está dizendo que lindo Raquel Silva boa tarde está dizendo show gente vamos lá vamos voltar para a caixa vamos voltar ao nosso leilão pessoal ao nosso leilão gente uma causa justa eu vou decidir essa semana a finalidade desse valor isso aí Janaína esse site também pode servir sim virrendasdeva.com.br me comuniquei com ela pelo whatsapp ela me passou isso pode ser esse sim gente e não esqueçam quando entrar em contato com a Lívia da Artes da Lizielle digam que assistiu a live da Artes do Carlos e ela vai dar uma atenção especial a vocês tá voltamos lá quem foi que deu o lance aí o último lance foi de 70 reais deixa eu procurar aqui da Elaine não é isso? Elaine ou Eliane? deixa eu confirmar gente eu não me lembro não Elaine Elaine Araújo estamos fazendo o leilão da peça pessoal quem não quiser dar lance a Elaine vai ficar muito feliz não é Elaine? vamos lá tá fechando em 70 reais dou-lhe uma dou-lhe duas pega o contato aí da Elaine pega o contato aí da Elaine ó ó dou-lhe duas 2.1 dou-lhe duas e meia 2.1 70 reais vamos lá vamos ver se tem mais alguém vamos ver vamos ver vamos ver vai olhando aí a Janaína disse que entrou em contato com a Liziele e que disse que as rendas estão fazendo maior sucesso aqui na nossa live isso aí então pessoal fechamos o leilão em 70 reais com a Elaine Araújo tá bom? Elaine passa pra mim seu whatsapp pra gente entrar em contato pegar endereço tudo direitinho tá bom? te passar dados bancários beleza? estamos aguardando tá? muito obrigado pelo pela sua compra eu acho que você vai gostar muito eu agora vou deixá-la tá gente eu não vou envernizá-la agora porque eu quero deixar secar bem a cola que eu usei aqui vou envernizá-la ela vai toda envernizada por dentro também o acabamento vai perfeito vai todo envernizado todo o acabamento perfeito como agora tá úmida a cola então eu não quero envernizar vou deixar secando amanhã eu não estou aqui no ateliê mas na segunda-feira ela já vai estar top vai estar prontíssima muitos corações vamos lá gente Elaine passe os seus dados aí por favor pra gente se falando sobre o leilão pra te passar os dados e pra pegar o teu endereço também isso o nosso whatsapp tá fixado na tela Elaine você pode passar depois também tá e vamos lá gente gostaram da aula meninas o que vocês acharam da nova parceria dos novos produtos não se esqueçam também gente se inscrevam lá no youtube no nosso canal porque vai vir muita novidade por ali e vocês vão gostar ó a Janaína tá falando que as peças do leilão que ela comprou no final do ano são maravilhosas o acabamento perfeito ah muito obrigado gente e já ia me esquecendo olha aqui fiquem ligados porque agora no dia que dia Carlos dia é dois não é isso que você falou é numa sexta-feira tem que olhar a gente vai anunciar na próxima a gente vai anunciar certinho a data vamos ter um outro bazar tá peças lindíssimas peças de páscoa peças feitas em aula peças maravilhosas peças do Carlos peças minhas e aí vamos fazer mais um bazar gente não percam a Nara está falando parabéns mais uma vez excelente aula ah muito obrigado a Terezinha está agradecendo queridos pela aula muito obrigado show de aula show de parceria a Janaína está dizendo Terezinha Lima ótimo final de semana pra você também Jane valeu obrigada pela aula Rita Anzi gratidão pela live maravilhosa desejamos um bom carnaval pessoal pra vocês pulem em casa hein é fiquem em casa liguem a TV ponha lá vai ter um sambinha tocando ótimo pra quem gosta fiquem em casa não vão pra aglomeração ainda não dá pra sair não tá nessa hora então a gente tem que se cuidar a gente tem que tomar muita atenção também com quem vai e acaba trazendo o vírus pra dentro de casa então tomem muito cuidado gente é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção de vocês obrigado pelo carinho pela participação tá bom a gente se vê na próxima semana com novidades com novidades sempre gente fiquem com Deus muito obrigado boa semana beijos tchau 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 tchau